Como é pra si, ao longo do tempo, ter se tornado uma referência na canção instrumental do país? Estilo de canção não muito valorizado em nosso local. Sente-se como um pilar em referência aos novos poderistas que vieram após sua chegada? A música instrumental é a minha realização, Habib. Desde garoto que o meu sonho era ter meu próprio som, ter uma concepção de música, minhas composições, gravar disco. Nunca parei pra pensar se música instrumental é valorizada ou não. Essa é a música que eu faço e que eu me identifico. Eu trabalhei muito tempo como músico acompanhante, que é o caminho normal de todo músico, né? Até pela sobrevivência. Mas no meu caso, chegou um momento que eu decidi me dedicar totalmente pro meu trabalho. Mas cada um tem a sua própria trajetória. Não quer dizer que esse é o melhor caminho. Esse foi o meu caminho. Quanto a ser referência pra outros bateristas, eu gravei um videoaula em 1998 e sempre recebo mensagens de pessoas que dizem ser baterista por causa desse vídeo. Isso, pô, me deixa muito feliz mesmo. Com a sensação de ter ajudado outros bateristas, é sem dúvida muito gratificante. E aí E aí E aí E aí